Jéssica Jéssica quer me matar, não se quer me matar, nem Jéssica quer me matar Jéssica quer me matar, não se quer me matar, nem Jéssica quer me matar Nem Jéssica quer me matar, nem Jéssica quer me matar Na fora da discoteca, o valor me chama o Rebeca O corpo dele arrebenta, me fez entrar em grupo de teta Pedi pra dançar com ela, não gosto de metade Passada que foi dela, não te formando, espelho adocinado E dele dele, boleta, não deixe o meu mangole ligado E botar a porta por um aná, mas é um do que confio no fato Essa que me mata, essa que me mata, essa que me mata Essa que me mata, essa que me mata, essa que me mata Ferreira! Essa que me mata, essa que me mata, essa que me mata P 너�owi o mangole Xê! Xê! Você é um door, vai, você! Um, 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 um E essa que me mata, essa que me mata, essa que me mata E eu tenho que me matar Essa quer 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 me matar E eu tenho que me matar Tá fora da discoteca Falou, me chamo Rebeca O corpo dele me arrebenta Me fez sentar em Corpo Tenta Pedi pra dançar poeta Masada que poni en la na 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 nya na 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 criança Tá fora da discoteca É a dança que me mata, é a dança que me mata Essa que me mata, é a música que me mata É a dança que me mata Essa que me mata, é a dança que me mata É a dança que me mata Essa quer me matar A dança quer me matar A dança vai deparar a fim Essa quer me matar Na música quer matar E a rei anda quer me matar Essa quer me matar Na dança quer me matar E essa quer me matar Essa quer me matar Na música quer me matar E a rei anda quer me matar E essa quer me matar Obrigado!